Mãe, ó, quando eu ligo este fogo aqui, ele acende normal. Aí quando eu vou acender esse aqui do meio, ele não vai. Aí eu aperto mais forte esse botão, aí... Ô Marcos, tu não fez isso não, né? Tu pode comprar outro fogão pra mim! Ô Pache, tu queimou a casa inteira! Por que essa explosão, Marcos? Tá ficando louco! Mãe, eu não sabia que isso ia acontecer. Eu te dou outro, te dou outro fogão. Ô Marcos, o que adianta tu querer me dar outro fogão e a gente vai levar pra debaixo da ponte? Porque tu queimou e foi tudo! Aí eu não sei o que que eu faço mais contigo não, tua cara! Ô Marcos, tu não faz nada! Quando tu faz do Spog, Marcos, agora quer me dar outro! Pra morar debaixo da ponte, seu filho da... Ô mãe, a culpa não foi minha. Eu tava com fome, eu fui fazer alguma coisa pra eu comer e aí o negócio explodiu. Ô Marcos, eu tinha acabado de sair pra poder comprar marmita e eu te falei! Seu peste! Mãe, relaxa, pelo menos tem uma ponte aqui perto da nossa casa, então a gente não vai precisar andar tanto. Ô Marcos, eu não sei o que que eu faço não, eu ainda te arrepito, Marcos!